Boa noite galera, beleza? Aqui tá falando, é o Mega aí? Bom pessoal, estamos aqui de volta em Prior Extinction, dessa vez eu tô aqui no Prior Extinction Retro Porque finalmente tivemos a grande update aqui que trouxe remakes, que trouxe novos dinossauros, no caso aqui acho que só teve um E também trouxe a nova skin do Giganotossauro que eu vou estar mostrando em outro vídeo quando eu conseguir o Giganotossauro Porque eu tô meio pobre, como vocês podem ver aqui, eu tô um pouquinho pobre, como vocês podem ver aqui E hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui sobre a nova criatura, que é o novo dinossauro que chegou no game, que é o Giganotossauro Então, bora lá! Bom galera, bom, nessa update aqui do Prior Extinction Retro nós tivemos muitas coisas, não vou estar conseguindo lembrar de todas aqui no vídeo Mas tivemos as principais, primeiramente, tudo o Progress foi resetado, obviamente né, porque antes do update a gente tinha literalmente tudo de graça Então não faria sentido a gente ter tudo ainda E o que que veio de novo? De dinossauros nós tivemos apenas o Xunossauro por enquanto, teremos sim novos dinossauros chegando aí Tivemos a remoção do Cosmoceratops e do Sinoceratops, motivos não sei E tivemos remakes, remakes de dois dinossauros, sim, sim Tivemos remakes de dois dinossauros por enquanto, teremos mais futuramente Ceratossauro, o Ipsilofodonit, que agora vai ser Biosauro, Spinosauro, blá 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 E bom, tivemos o remakes do Tiranossauro Tanto o remakes dele, quanto o remakes da Esquim Apex, que antes era vermelho e agora é um Tiranossauro de Caveira E também o remakes da Hex, que também quando eu tiver conseguido uma, eu vou estar mostrando pra vocês E também tivemos o remakes do Giganotossauro, que ficou incrível A skin padrão dele é verde, eu também sei que tem uma laranja E junto também veio a nova skin do Giganotossauro, que é a skin Garden dele Que é o Giganotossauro de Jurassic World Domínio, que também quando eu tá conseguindo um Giga, eu vou estar mostrando pra vocês Outras coisas que também eu sei que chegaram, é a última coisa também que eu sei, eu não sei de mais nada além disso Também teve a adição do novo mapa, recorrigiram vários bugs, agora se passar dentro de alguém não vai dar nem nada E tem um Sarco, bom dia Sarco, como vai a vida? Não tente me atacar, porque esse cara é level muito alto Eu não vou me arriscar a ir pra cima dele, porque ele é level muito alto E além disso também veio uma skin Garden pro Uta Raptor, que são os Atroce Raptors Que eu também vou estar trazendo um vídeo pra vocês Porque a skin ficou bem da hora, apesar de não ter mudado nada, praticamente o Uta sem penas literalmente E bom, vamos começar aqui com o Xunossauro Primeiramente, o Xunossauro tem 950 de vida, 90 de âmbar por minuto e custa 18.500 de âmbar Lembrando que nós temos um código que vai estar aparecendo na tela pra vocês, que é o RETURNE2022 Que faz com que você ganhe direto 10.000 de âmbar Eu não vou estar dando dicas pra vocês de como farmar, porque isso também Eu não vou estar deixando pra aqui pro canal, vou estar deixando pra um vídeo lá com o nosso querido amigo Dante Eu já vou estar fazendo lá um tutorialzinho de como começar a farmar, como conseguir o seu giganotossauro Mas, se vocês quiserem eu posso estar fazendo um outro tutorial, um tutorial de sobrevivência Onde eu vou ensinar vocês como sobreviver nesse mapa, porque tem muita coisa bugada Inclusive essas plantinhas aqui não estão dando pra comer E eu estou com muita fome Bom, continuando aqui Primeiramente eu quero falar que o Xunossauro não vale muito a pena comprar Porque tem dinossauros como o próprio Magna Paulia, que são mais baratos Como o próprio Magna Paulia, que é 12.000 em vez de 18.000 E é mais forte, não sei se é mais forte, porque eu ainda não treinei com uma Agna Mas, pelo menos ele dá mais âmbar, que seria 100 Por que eu comprei o Xuno? Porque o Xuno é um dinossauro novo que chegou aqui E ele é do tamanho praticamente do Amarga, um pouquinho maior que o Amarga A única diferença é que ele tem 3 rugidos e também é bem mais forte Bom, primeiramente, o nosso Xunossauro aqui, ele tem nutrição no deserto Então eu posso vir aqui naquelas plantinhas que tem aqui perto, tem plantinha aqui na frente Tô coitada de nutrição, eu sugiro vocês sempre pegarem nutrição E sempre vim de herbívoro que tenha comida aqui no deserto Então, vou dar só uma dica aqui pra vocês Peguem a Marga, porque a Marga é bem daurinha Ele é bem barato, 5.000, com o código você já pega e dá 55 de âmbar E a comida favorita dele é aqui, falando em Amarga, nós temos aqui É a comida aqui do deserto, junto com o nosso Xunossauro Então fica muito mais fácil, porque a comida da Redwood tá bugada E a comida da Planície também tá um pouquinho bugada, às vezes não tá nascendo Bom, de Amarga, como vai? Acho que tem mais um aqui também E bom, vamos aqui para os rugidos Eu vou continuar comendo isso aqui, né? Porque eu tô precisando de comida Aí tem um Magnapolio aqui perto Pode comer a Marga, pode comer Deixar tu comer aí Bom, vamos aqui para os nossos rugidos Primeiramente aqui nós temos localização Opa, peraí que deu uma bugadinha Vamos esperar novamente Tá bugando, vou usar aqui todos os rugidos Pra eles desbugarem Não ter perigo de eu acabar rugindo errado pra vocês Prontinho De novo aqui nós temos localização Peraí, vai Bem da hora Agora nós temos o Amizade Muito da horinha também E por último E que é o Agressivo Bem da hora Nós temos aqui com todos os dinossauros 3 ataques Que seria aqui com o clique Nós temos a rabada O ataque secundário Uma rabada pra baixo E o terceiro ataque Obviamente como todos os saurópodes Um pisão Bem da hora, bem da hora Vamos avançar aqui um pouquinho Que eu estou ficando com muita fome Vamos chegar aqui na frente rapidinho Lembrando que o Shuno demora cerca de uma hora pra crescer Não é muita coisa Vamos ali um Magna BB E um Teresino Vai dar treta isso aí Vai dar treta Tá, o Teresino está de boa Teresino não Eu não sugiro de vocês comprar o Teresino Porque além de ele ser mais caro do que 10k Ele dá pouquíssimo amor Dá cerca de 40k Que eu saiba E além disso O Magna custa a mesma quantidade que ele E além de ser mais forte Dá mais amor Certo? Bom, vamos comer aqui Nossa comidinha árida E galera Uma coisa muito importante Que eu tenho que falar pra vocês Os preços aumentaram E muito Por que eu ainda não estou com o Giga? Simples O Giga está custando agora 65.000 de âmbar Enquanto o Rex está custando 100.000 Então eu sugiro vocês Se vocês tiverem paciência Que é uma coisa que eu não tenho Primeiro farm aqui Pega o Amarga Pega o Shuno Chega no Camara Pega o Sauro Depois que tiver o Sauro E estiver conseguindo farmar tranquilamente Aí sim você começa a comprar Giga Começa a comprar o Rex Porque eles não valem muito a pena O Giga por exemplo Ele dá menos âmbar Do que o próprio O próprio nosso Shunossauro E o Rex a mesma coisa O Rex está dando 80 de âmbar Pelo menos da última vez que eu vi Então eles não valem muito a pena De você comprar assim Do início do game Agora se você não tiver paciência Igual eu não tenho Pega o seu Shuno O seu Amarga E vai direto pra um dos dois Beleza? Bom, vou tentar Enquanto a minha fome e a sede Que é meio difícil Sabe? A Amarga não conseguiu comer Eu não consigo comer Deixa eu comer a Amarga Aí eu consigo Um, dois, um Não consigo comer não Bom, mas eu vou tentar Enquanto a minha fome e a sede E eu volto Não se passaram nem 10 minutos Do corte que eu dei E eu já estou com 6.500 de âmbar Só voltei aqui pra falar pra vocês Que é relativamente fácil De você farmar com Saurópodes ou criaturas herbívoras Certo? Deixa eu até pegar esse âmbar aqui Já subiu Foi muito Lembro de pegar esse âmbar Lembrando que tanto o Amarga quanto o Shunen São um pouquinho pequenos Então dá pra conseguir pegar Esse âmbar da tarcaverna Não vou pegar muito não Porque Não sei se vale muito a pena Pegar esse pequeno em mim Mas eu continuo com muita fome Porque os Magna Paulia comeram Foi e é tudo Tem que achar comida urgente Será que aqui tem comida? Eu nem sei onde é que eu estou indo Mas eu acredito que tem Tá? Aqui, aqui Eu sei exatamente onde é que é aqui Aqui deve ter comida Se não tiver aqui Eu vou ter que subir lá Pra cima Perto da planície Mas bora lá Ó, tem um giga morto Esse aqui é um giga motossauro Não? Ou não? Não tem nada a ver Esse aqui é uma amarga Eu sou muito cego Eu sou muito cego Vamos descer aqui Vamos subir ali Porque ali Eu tenho certeza Tem que Um giga Ah, bom dia giga Amizade, amizade Amizade, amizade, amizade Correu Assustei o maluco Eu caí em cima dele E saí correndo Acontece, acontece Bom, eu estou morrendo de fome Não vou ficar parado aqui Olhando pra giga Vendo a belícia Que eu não tenho Porque eu não tenho dinheiro Pra comprar um giga Então vamos subir aqui E eu estou torcendo Pra ter comida aqui Porque senão vai dar muito ruim A melhor coisa que você pode fazer Em vez de vir aqui No servidor público E tentar crescer Herbívoro no caso Carnívoro já é uma história Porque não tem muita comida Em servidor privado Mas se você estiver de herbívoro E estiver querendo farmar Vai para um privado E fica fazendo essa ronda Se você estiver de amargo De chuno Vai lá onde eu estava Quando eu descortei Lá em cima Come lá Bebe a sua água Acabou a comida Você vai descer E vai comer Naquela área que eu achei O amargo e o malho Eu comei lá E bebi água Aqui na cachoeira Depois disso Você vai subir Aqui atrás da cachoeira Onde eu achei Aquela carcaça de amarga Lá ali vai ter Um pouquinho de comida E depois que acabar ali Você faz essa volta De novo Porque aí você vai Estar conseguindo Sim Se alimentar Sem muitos problemas Olha Aqui eu estou mais plantinha Levando de apertar T Para farejar E não acabar Se perdendo Ainda mais no meio da noite Quando é muito difícil Porque fica tudo cinza Vamos comer aqui E quando eu acabar Quando eu conseguir Encher pelo menos Um pouquinho da minha fome E da minha sede Eu vou estar indo lá Para a planície Para dar uma olhadinha Provavelmente acabar morrendo No meio do processo Bom galera Infelizmente Eu não consegui achar Mais nenhuma planta aqui Então Junto com isso Infelizmente O vídeo vai estar Chegando a um fim Eu fiz esse vídeo aqui Mais para mostrar O novo Shunossauro Para vocês Eu não sei lutar Muito bem com ele Então não seria uma boa ideia Para a planície Acabar morrendo E perdendo Minha única chance De conseguir farmar Para um gigaton Tranquilamente Mas então é isso Agradeço a todos Que assistiram até aqui Valeu Falows E fui E 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